A Caixa Econômica Federal estará aberta amanhã, das 8h ao meio-dia, para o pagamento do auxílio emergencial para os nascidos no mês de dezembro. Até agora já foram pagos mais de R$ 76 bilhões a quase 59 milhões de beneficiários. Lembrando que tem direito ao auxílio emergencial os que estão desempregados ou quem exerce alguma atividade que foi prejudicada por conta da pandemia de Covid-19. Acessando o site da Caixa Federal você encontra a lista completa das agências que estarão funcionando na sua cidade para você conseguir sacar o dinheiro. O endereço é caixa.gov.br.